No programa de hoje, o tema abordado é o cinema e as peculiaridades de lançar um livro sobre ensaio fílmico. Atualmente, o termo audiovisual pode caracterizar o conjunto de todas as tecnologias, formas de comunicação e produtos constituídos de sons e imagens com impressão de movimento, abrangendo o cinema ficcional ou documental, a televisão aberta ou fechada, vídeos atualmente digitais, videoarte, o cinema experimental, a animação, vídeos publicitários, videoclipes, vídeos para internet e telefones. O cineasta e professor da Ubra, Guilherme Castro, comenta a expansão do setor. Bom, a gente percebe claramente que tem um boom, um crescimento da produção audiovisual no nosso meio, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e também no país. Isso é porque o audiovisual cresce e ele está colocado em toda a sociedade, em várias maneiras. Tem veículos, tem demanda de produção, tem câmeras, em todos os lugares tem câmeras gravando, as pessoas, cada um tem a sua câmera, faz seus filmes, então tem muito produto audiovisual, muito interesse no audiovisual, então é uma atividade que cresce. De acordo com recente pesquisa divulgada pela Agência Nacional do Cinema, a Ancine, o audiovisual brasileiro tem apresentado expansão de quase 9% ao ano, acompanhada de aumento no volume de produção nas mais diferentes mídias. Um dos motivos de ter crescido a produção audiovisual aqui foram as escolas de cinema, que cerca de 15 anos para cá surgiram. Eu sou de uma geração que é anterior às escolas, que a gente aprendeu a fazer, fazendo no set e que inclusive tinha pouquíssimo livro sobre cinema, que chegava volta e meia se conseguia um livro aqui e ali. Hoje está diferente essa realidade e a gente já pôde aprofundar muito mais esse estudo, então cresceu essa demanda e essa produção. Mas, ao mesmo tempo, ainda é muito incipiente como atividade. A gente ainda tem uma estrutura de produção que ainda não é totalmente consolidada, como sustentável, como negócio sustentável. Está em crescimento, tem coisas acontecendo que estão em crescimento. As formas de narrativas são fundamentais para atingir o objetivo, a atenção do público. Se desenvolveram uma série de técnicas narrativas que vêm do teatro, que vêm da literatura, basicamente, que se consolidou no que chama narrativa clássica, porque a graça do cinema está aí, a graça da construção disso está aí no modo como a gente estrutura as histórias. Porque uma coisa é a história, que é dada no mundo, a história que a gente conhece, e que alguém olhou e que alguém percebeu. Outra coisa é como você conta ela. E a gente conta as histórias para organizar o mundo, parece, porque o mundo não é organizado em histórias com início, meio e fim. O mundo está sendo vivido, não tem um início, meio e fim em nenhum fato. Quem estabelece o início, meio e fim é a narrativa. Então, a gente estrutura isso para... É maneira de estruturar isso como tecer os elementos que estão do audiovisual, como organizar as cenas, como organizar os planos, como trabalhar a luz, o som, a atuação, que são os elementos do cinema, para criar uma tessitura que implica e que pretende a participação do espectador. Lembrando que existem diferenças que devem ser observadas conforme o produto audiovisual. Porque quem monta, quem grava, tem na mão o poder de construir um discurso, de manipular, de prejudicar ou de aderir a uma causa. Então, quem faz audiovisual, sobretudo quem faz jornalismo, tem constantemente essa relação de saber se distanciar e saber respeitar quem você entrevistou, o teu personagem, o fato que você está transmitindo, e saber respeitar o público que você fez, que você tomaste as medidas necessárias para chegar mais perto possível da verdade e da realidade. O que você está transmitindo,